Fala pessoal, beleza? Vocês viram que recentemente eu postei aqui no canal um vídeo de um lançamento da Intelbras, eu estive lá presente neste evento de lançamento onde a Intelbras apresentou oficialmente no Brasil este produto que já está disponível, ele já havia sido lançado há algumas semanas e eles fizeram um lançamento para apresentar oficialmente o produto para o mercado brasileiro, EasySpeak da Intelbras O que é a EasySpeak? A EasySpeak é uma caixa de som inteligente Vocês já devem ter ouvido falar dessas caixas de som inteligente principalmente por duas marcas que nós temos no Brasil que disponibilizam esse tipo de produto Amazon, com a Amazon Echo Dot e Echo Show que é aquela caixinha que você comanda por voz através da Alexa e através do Google, com o Google Nest ou Google Home inclusive eu já trouxe aqui para vocês vídeos mostrando o funcionamento a configuração do Google Nest Mini que é a caixinha de som que eu tenho e eu já havia manifestado o interesse de ter um produto uma caixinha de som da Amazon para testar também o funcionamento da Alexa Felizmente durante o evento eu acabei ganhando essa caixa que é a EasySpeak da Intelbras existem dois modelos da EasySpeak esse que é o maior, que é a Torre e o menor que é o EasySpeak Mini no caso então eu ganhei este aqui que é a Torre e eu vou fazer aqui então hoje um unboxing onde eu vou tirar esse produto da caixa e mostrar tudo para vocês antes de a gente começar, é claro, os primeiros testes onde eu vou trazer aqui e mostrar como funciona a EasySpeak Intelbras com Amazon Alexa vamos lá? estou aqui com a caixa do EasySpeak Intelbras vocês podem reparar que ela está com um laço porque foi um presente da Intelbras foi um brinde por participação do evento e eu não tenho problema nenhum em falar isso porque quem já me conhece sabe primeiro que não é tão comum quanto as pessoas pensam ganhar esses brindes, esses presentes às vezes acontecem segundo, quando acontece quem já viu outros reviews quem já viu outros testes que eu fiz assim como todas as empresas com quem eu tenho parceria sabem que não é porque é um presente que eu sou obrigado a falar bem de um produto então eu vou falar aquilo que eu achar se for bom eu vou falar que é bom se tiver pontos que não são tão bons eu vou falar me deram porque gostam do trabalho que eu faço me deram porque convidaram para o evento e deram como um brinde para que eu possa testar e eu não tenho que assinar nada eu não tenho que vender uma propaganda nada disso então não se preocupe em relação a isso então vamos lá vamos sem perder mais tempo abrir a caixa do Intelbras EasySpeak então vamos tirar esse laço daqui e finalmente teremos aqui a caixa beleza vamos abrir aqui o laque e agora a gente vai pegar e tirar a EasySpeak da caixa então vamos ver a primeira coisa vou detar um pouco a caixa para ficar mais fácil de visualizar porque a caixa é grande porque ele é um produto grande e eu vou sempre colocar aqui a câmera não está muito favorável então primeiro nós temos o manual do usuário EasySpeak seu assistente de voz inteligente então beleza está aqui o manualzinho tá ótimo o que mais nós temos dentro da caixa aqui temos cabo cabo de força o adaptador de tomada é idêntico ao que nós temos nos smartphones e a gente tem também aqui um cabo micro USB que parece também um micro USB comum então ótimo deixa eu só conferir uma coisa é como eu imaginei é um cabo curto que talvez não seja tão problemático por algo que eu vou falar a seguida deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dentro temos um isopor e depois do isopor nós temos enfim a caixa de som do EasySpeak que eu vou deixar aqui por enquanto acho que não temos mais nada deixa eu só conferir embaixo do outro isopor tem aqui para ter certeza que não tem mais nada é não temos mais nada para começar alto-falante inteligente EasySpeak com Amazon Alexa como eu disse então ela suporta a Amazon Alexa isso significa que eu posso acionar ela por comandos de voz através do Alexa Wi-Fi comando de voz Spotify funciona simplesmente peça para Alexa Intelbras mais conectividade então a gente tem acesso rápido aos serviços favoritos através das skills da Alexa para o EasySpeak Amazon Music iFood Rádio CBN Recepedia Jovem Pan Nestlé Baby Mais algumas informações o EasySpeak Intelbras proporciona uma experiência única é apenas falar que você garante informações sobre tempo receitas, pesquisas diversas escutar suas músicas favoritas e muito mais então aqui alguns exemplos Alexa cria um online para mim às 7 da manhã Alexa coloque leite na minha lista de contas Alexa toque minha playlist até aqui tudo muito parecido com o que o Google Assistente faz mas a Alexa tem alguns truques que depois eu vou mostrar para vocês escute, peça e descubra e é isso e aqui está ela ela é grande ela tem um formato de torre por exemplo que ela é tem um formato bem interessante é um design até que bonito design até que bonito aqui muito dobrado aqui em cima EasySpeak aqui a gente tem uma portinha auxiliar em e para o carregamento 5V aqui embaixo tem um VCL e é isso em cima deixa eu ver embaixo a gente tem EasySpeak importado por Intelbras SA esse produto contém o módulo A31 código de uma locação lá na Teltal módulo BK3254 CTJ e tudo mais e aqui em cima nós temos alguns comandos então aqui provavelmente são dois microfones tudo isso aqui é saída de áudio aqui a gente tem o botão ligar e mudar o modo volume aumentar volume diminuir WPS e bloquear o microfone e aqui o microfone como funcionam esses controles isso nós vamos descobrir em breve nos testes que eu vou fazer então é isso aí está então esta é a EasySpeak da Intelbras em breve eu vou voltar aqui mostrando como liga mostrando como funciona mostrando do que ela é capaz então se vocês têm alguma dúvida deixem aí nos comentários que eu vou trazer durante os testes as respostas eu já tenho algumas dúvidas que o pessoal já deixou no vídeo lá do lançamento que eu já vou testar e se vocês têm alguma coisa também deixa aí não esqueça também de curtir aí o vídeo compartilhe e se inscreva no nosso canal eu sou Yuri Rodrigo de Camargo e você está em Além do Clicktec e aí e aí e aí e aí e aí e aí